Santo Anselmo de Cantuária Santo Anselmo de Cantuária é o santo que nós celebramos neste dia 21 de abril Anselmo fugiu de casa para poder tornar-se um religioso Para ele, o significado do ato ia além de abandonar a proteção paterna significava esquecer toda a fortuna e influência que sua família possuía Anselmo nasceu em Aosta, no norte da Itália, em 1033 e seu pai frequentava as rodas da nobreza reinante Por isso, projetou para o filho uma carreira que manteria e até aumentaria a fortuna do clã Razão pela qual se opunha rigidamente à vontade do filho de tornar-se sacerdote Como Anselmo perdera a mãe muito cedo e tinha um coração doce e manso como registram os escritos, fez a vontade do pai até os 20 anos Mas dentro de si a tristeza crescia Anselmo queria dedicar-se de corpo e alma à sua fé Contrária à vida mundana de festas e em meio ao luxo e à riqueza Estudava com os beneditinos e sua vocação o chamava a todo instante Assim, um dia não aguentou mais e fugiu de casa Vagou pela Borgonha e pela França até chegar à Normandia Onde então se entregou aos estudos religiosos Sob a orientação do monge Lanfranco Em pouco tempo, ordenou-se e formou-se teólogo Tão rapidamente quanto sua alma desejava Viu-se eleito abade do mosteiro e professor Passou então a pregar pelas redondezas E como o cargo o permitia, a liderar a implantação de uma grande reforma monástica Como seu trabalho lhe trouxe renome Passou a influenciar intelectualmente na sua época Tanto espiritual quanto materialmente Por meio do que escrevia Foram tantos os escritos deixados por ele Que é considerado o fundador da ciência teológica no ocidente Chegou a arcebispo primaz da Inglaterra Conta-se que enfrentou duras perseguições do rei Guilherme, o Vermelho E de Henrique I Mas tinha a fala tão mansa e argumentos tão pacífico Que com eles desarmava seus inimigos E virava o jogo a seu favor Anselmo morreu em Canterbourg Com 76 anos No dia 21 de abril de 1109 E foi declarado doutor da igreja Oremos Por intercessão de Santo Anselmo Eu vos peço, Senhor Desperte em mim um forte interesse pela doutrina católica Dá-me perseverança na busca da verdade Ensinada nas Sagradas Escrituras Santo Anselmo de Cantuária Rogue por nós Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL